Bom dia Brasil, bom dia Portugal, bom dia Lisboa, a gente está hoje aqui na Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau para experimentar o famoso Pastel de Bacalhau, que eles falam, é boninho, mas eles falam pastel. Esse pastel é deixado com queijo, vamos ver se realmente ele é esse mesmo, nossa ele é meio duro, olha isso gente, nossa senhora, a gordinha pira, é bom demais. Tchau, tchau. Tchau. Oi gente, voltamos com o nosso quadro. Será que é isso mesmo? Mentira, sacanagem. A gente está agora aqui na Casa Pastéis de Belém, para experimentar o famoso Pastel de Belém. Me falaram que hoje ele já não é tão bom como era e o da manteigaria é melhor. A gente vai... o Thiago está aqui rindo de mim. Eu estou falando com os meus seguimores, tá? Não me sacaneia. Eu estou rindo minha bosta. Ah, tá. A gente vai falar que o da manteigaria está melhor do que o daqui. Vamos ver qual vai ser. Olha, é muito bom. Eu confesso que eu não sou muito fã com gosto de portugueses, mas de fato é muito bom. A gente vai tentar depois provar da manteigaria para ver se de fato é melhor do que o daqui. A gente vai falar com os meus seguimores. A gente vai falar com os meus seguimores. Gente, a gente está agora aqui na manteigaria e vamos ver de fato qual é o melhor. Esse agora é o Pastel de Napa, não é Belém, porque a gente não dá em Belém. Cara, é muito parecido. Muito parecido, é muito bom também. Tanto faz, galera. Ou de Belém ou de Nata. Tanto faz. Ambos são muito bons. Tiago gostou mais do do Belém. Gostou de Belém. Eu estou na dúvida. Também está muito parecido. Então, se não quiser perder tempo é até Belém. Só que vale a pena ir lá, óbvio. Mas esse aqui é tomar um moto. Bom, gente. No dia seguinte a gente foi conhecer Óbidos. É uma cidade que fica mais ou menos uma hora de Lisboa. Nós pegamos o metrô e descemos na estação Campo Grande. E logo assim que você sai da estação você já vê o ponto do ônibus. Então você vai pegar o ônibus da empresa Rápida Verde. E a passagem custou em média R$ 107,50. Então deu R$ 15,00 e de volta. Óbidos é uma cidade murada do século XIV. Então você pode percorrer toda a cidade por cima da muralha. É muito legal. Se você não tem medo de altura, obviamente, você tem uma visão da cidade. Uma visão da cidade completamente diferente. E Óbidos é uma joia de Portugal. A cidade é uma graça. É cheia de lojas de restaurantes. Lojas de artesanato. O famoso licor de ginja. Que a ginja é uma fruta típica. Não sei se essa é dessa região. Acredito que seja dessa região. Então vale a pena experimentar o licor. Ou comprar uma geleia de ginja. Enfim. Se vocês tiverem mais dias em Lisboa. A gente separa um dia. A cidade é pequena. Você conhece a cidade em duas horas. Separa um dia para conhecer Óbidos. Vale muito a pena. Tchau. 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 Tchau.